A decisão de Fachin que anulou as condenações de Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas à Lava Jato também afetou muito o mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 5,87 mais cedo, mas perdeu força nesta tarde. A moeda norte-americana fechou a segunda-feira a R$ 5,77, o que representa um avanço de 1,7%. Foi o maior valor desde 15 de maio de 2020 em meio à polêmica sobre a insegurança jurídica no país. No mês a moeda acumula avanço de 3,11%, enquanto no ano a alta é de 11,40%. Mark, você começa esta analisando os impactos econômicos dessa instabilidade jurídica que a gente está vivendo. Insegurança jurídica, né? Que investidor confia num país como esse, que tem uma operação de combate à corrupção, que envolve a maior empresa do país, que é a Petrobras, uma empresa de economia mista, e que é anulada dessa forma. Sete anos depois, com base em decisões monocráticas, em mensagens hackeadas, tudo é anulado. Eu pergunto à nossa audiência, se você fosse um europeu, um norte-americano, um japonês, você colocaria o seu dinheiro aqui? O Real ontem chegou a acumular uma desvalorização maior do que a moeda de Mianmar. Um país sem qualquer credibilidade que passa por um golpe de Estado. Tem uma intervenção militar em curso lá. Então veja a nossa situação. O Brasil, Paulo, está deslocado à própria realidade, eu sinto isso. Todo dia tem uma crise diferente, uma agonia nova, e essas narrativas políticas, cada dia uma nova, um pouquinho novo de confusão, e a gente não nos dá conta do todo. O investidor lá de fora, ele olha o todo. O que a gente não consegue ver porque está inserido aqui nesse contexto. E o nosso cenário macro é muito ruim. Moeda perdendo valor, credibilidade lá embaixo, contas públicas se deteriorando, endividamento que já se aproxima de 100% do PIB, insegurança jurídica. Os investidores estão fugindo e isso explica muita coisa. Então essas decisões do STF só ajudam a agravar a crise. Constantino, e aí você que é economista, cara? Explica um pouco para a gente como é que o mercado funciona e principalmente como é que a gente tem que esperar toda essa reação acontecer. É economista e atuei muitos anos no mercado financeiro, né? E estou acostumado, portanto, a esse tipo de crise. Mas, de fato, hoje nós temos um cenário bastante desafiador no Brasil. Olha só, além da situação política, que já não é das melhores, e precisamos também apontar os dedos aqui para o próprio governo federal, as falas desastrosas do presidente, e não só falas como ações em relação a Petrobras, por exemplo, geraram mais nervosismo, com medo de ingerência, de mudança de política de preços da empresa e vários apoiando. É isso mesmo, o petróleo é nosso, que é um brado que remete a Ciro Gomes, né? Então tudo isso ajudou a gerar nervosismo. Opa, o presidente que tinha lá o seu posto Ipiranga, um liberal, né? Está se afastando? Aí a agenda de reformas fica em cima do telhado, né? Não anda muito e não consegue avançar, e alguns apostaram que com a vitória do Arthur Lira isso pudesse acontecer, porque todo mundo sabe que o Rodrigo Maia vinha boicotando a agenda de reformas, mas já deu para perceber nesse começo que não vai ser tão simples, né? O Arthur Lira é quem é. Então tudo isso já vinha estressando o câmbio e o cenário macroeconômico do Brasil. Aí some-se a isso, o que fez o Supremo esses dias, né? Que é a gota d'água, que é realmente o caos. Não é pela soltura do Lula, que já estava solto, e a sua elegibilidade com chances de vitória em 2022. Não é apenas isso. É o fato de isso gerar incertezas quanto às regras do jogo. É imprevisibilidade a coisa que o investidor mais odeia no mundo. E por fim, só para acabar, né? O próprio Banco Central vem adotando uma política, na minha opinião e de muitos, bastante frouxa em relação à taxa de juros. Então parece que fez uma opção por deixar mesmo o câmbio lamber. E aí bate perto desses 6 reais o dólar. Isso assusta e com razão muita gente. Amanda Klein, dólar turismo a mais de 6 reais. Quando que a gente pensou isso, hein? Quando a gente vai viajar pela próxima vez, né? É, Paula, eu fico só imaginando que além da pandemia ainda tem esse dólar proibitivo. Acho que isso vai ser pior. Acho que vai chegar a vacina muito antes do que um dólar um pouco mais razoável. Mas eu tenho uma operação parecida com a do Constantino. Eu conversei com alguns agentes de mercado hoje, né? Que é esse ser meio subjetivo, assim, etéreo. E eles me disseram duas coisas. Primeiro, você tem uma perna que é o mercado internacional muito tenso. Então você tem um cenário também complicado nos Estados Unidos com inflação subindo, juros subindo, juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo, né? Então os recursos migram pra lá e depois você tem essa perna doméstica. É um pouco o que o Constantino falou. Primeiro, você tem o combate à pandemia. Uma sensação de que a vacinação vai ser mais lenta do que poderia. E isso tem implicações sobre o crescimento. Então retarda, atrasa o crescimento. Você também tem as declarações desastrosas do presidente Bolsonaro, principalmente em relação a Petrobras. Nas palavras de um economista, fica aquele cheiro de Dilma, aquela sensação de Dilma no ar de volta a Dilma. Então até que ponto o presidente está realmente comprometido com a agenda da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Aí depois teve, houve também as tentativas de interferências do próprio presidente Bolsonaro na PEC emergencial pra desidratar a PEC emergencial primeiro no Senado, agora na Câmara. Aliás, a PEC deve ser votada amanhã, acho que vai ser um termômetro importante. E aí também culmina com essa insegurança brutal, jurídica, eleitoral, política, que é a volta do ex-presidente Lula pro tabuleiro eleitoral. Então isso acaba jogando mais incerteza ainda sobre o mercado. Todos esses ativos, dólar, bolsa, ficam muito voláteis. Mas eles estressam também uma preocupação com qual vai ser a reação do presidente Bolsonaro com essa volta do Lula pro cenário político, pro cenário eleitoral. Mas propriamente dito, se ele também vai dispor de políticas populistas justamente pra fazer frente ao Lula. De repente um auxílio emergencial mais poupudo, ou menos comprometimento com uma agenda econômica restritiva. Se ele pode usar de populismo fiscal mais preocupado com as eleições de 2022 do que com corrigir a rota do país. E só pra gente deixar registrado aqui, o ministro Cássio Nunes Marques fez o pedido de vistas, né, no julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e o julgamento está adiado. Então nós não teremos nenhum tipo de resultado hoje. Aguardem os próximos dias de uma coisa, eu sei, meus caros, Constantino, Amanda e Marcos Souza. De tédio a gente não morre nesse país.